Fala, Curitibanos! Bem-vindo a mais um episódio do Curitiba Podcast. Eu sou o Daniel e hoje está batendo papo comigo aqui o Samuel Miranda, advogado da Advogados Associados. É tão chique, advogados associados. É verdade. Advogado empresarial. Deixa eu aqui, eu vou até ler para não falar bobagem, tá? Ele é advogado, empresário e empreendedor. Empresário e empreendedor. Depois eu quero entender o que é empresário e empreendedor. Criador do método Secoe. Estou muito curioso sobre isso. E também é o presidente do INDE, Instituto Nacional de Direito e de Empreendedorismo. Esse papo vai ser bom. Você que quer empreender, vai ser bem legal. Obrigado por você ter vindo aí, cara. Imagina. Dá essa aula para a galera. Eu acho que eu estou no meio jurídico aqui. Por que está vindo de advogado aqui, bicho? É bom que eu estou blindado. Estou blindado. É verdade. É importante. Prazer imenso estar aqui. Espero ajudar aí no que puder com a minha experiência. Bom, a consulta é grátis, por isso que você está aqui. Gente, deixa eu dar o recado do meu patrocinador aqui, muito querido e muito amado, que eu gosto muito dele, que é meu amigo pessoal também há muito tempo, que é G Braidot, a empresa dele, do Gabriel Braidot. O que ele faz? Ele dá treinamento corporativo para quem quer aumentar e ganhar mais dinheiro com vendas. Ele organiza o seu processo comercial. Não é truquezinho, tecnicazinha de vendas, padrãozinha, cartilhazinha. Não, cara. Tem isso também, mas tem muito a ver com você criar um processo de vendas. Ele não é um cara guru de internet, que vive de vender curso. Não, ele já é empresário. Tem uma empresa gigante de representação comercial. Tá muito bem, tá muito tranquilo. Isso é um braço da realização pessoal dele, de ter um braço educacional. Realização dele, não é nem para ganhar dinheiro, tá? E o mais legal, ele é o único, o único, recém, detetor dos direitos do Gran Cardon aqui no Brasil. É licenciado e exclusivo, por enquanto, do Gran Cardon aqui no Brasil. Se você não conhece o Gran Cardon, vai lá no Google e vê quem é esse cara. Então, ele está trazendo esse conhecimento para você traduzido e aumentado e já adaptado para o nosso território. Porque tem uma questão cultural. Às vezes o cara tem uma mecânica que funciona nos Estados Unidos, mas aqui não funciona. Então, assim, ele está adaptando já, nacionalizando esse conteúdo do Gran Cardon, que é maravilhoso. Então, não perde de você conferir como é o trabalho dele. Para você ver como é que é, é testa de graça. Aqui no QR Code da tela ou no link da descrição, clica lá. Você vai chegar lá. Mentoria gratuita de 30 minutos. Você vai ter com ele mesmo. Gratuito, 30 minutos. Você vai colocar para ele assim, ó. Eu tenho esse, minha empresa está nesse patamar. Preciso melhorar o meu processo comercial. Preciso vender mais. Ah, mas eu sou eu empresa. Não importa. Faz esse papo com ele. Ele vai te desenhar os seus pontos fortes, pontos fracos e vai orientar para você vender mais. Garanto que vai ser seu melhor mês de venda após esse papo. Então, confere. É de graça. Não tem custo. Não tem pegadinha, tá bom? Ele tem produtos pagos, é lógico. Mas aí, depende do que, onde você quer chegar. Beleza? Recado dado. Confere esse, confere muito, que eu confio demais no Gabriel. Se tiver ruim, você vem aqui me hatear. Fechou? Combinado, então. Valeu, cara. Muito legal você ter falado do patrocinador, porque isso é uma das coisas que realmente a fala também no nosso processo de mentoria para pequenos empresários. Às vezes, o cara, ele não há, por exemplo, um profissional liberal que tem lá uma, começou agora, um dentista da vida. O cara não sabe cobrar, ele não sabe fazer, porque ele acha... Ele não sabe se vender, não sabe vender. Não sabe. E a venda é muito importante. Você precisa ser vendedor. Você ser vendedor hoje é essencial, independente da sua profissão, independente do seu ramo de atividade, você precisa vender sua imagem, você precisa vender o seu produto, a sua precisão de serviço, mas você precisa sim, tenho certeza, eu quero até conhecer o Gabriel. Conhece, cara. Não, porque assim, a galera fala assim, eu falo muito até no anúncio, eu não falei agora, que vendas é o meio, não é o fim. Ah, me formei em odonto para ter que ser vendedor. Sim. Primeiro você ganha dinheiro, depois você começa a escolher como é que você monta. E você sabe que as pessoas, elas não têm esse ensino desde pequeno. Não tem. Elas crescem depois, com vários, muitos anos de estudo, ela vai entender que ela precisa ser vendedor. Por incrível que pareça, eu tive uma matéria que chamava Empreendedorismo, no segundo grau, que não é mais segundo grau, agora é ensino médio. E eu aprendi ali algumas coisas, algumas técnicas bacanas e uma delas realmente era vendas. E você sabe, hoje a pessoa, ela vende sem ela saber que ela está vendendo. Quando você tem alguém que te ensina isso, que te mostra o que você está fazendo, você consegue perceber que você realmente é um bom vendedor. E aí você deslaja a empresa. E não tem nada a ver com talento, porque o Gabriel mesmo, ele é um cara mega tímido. Ele é 100% técnico, habilidade, treinamento e desenvolvimento. Entendeu? É um cara que hoje tem uma empresa de representação comercial que está bilionário. É treinável. É treinável. Ser vendedor é treinável. Ele começou, ele fez o primeiro treinamento dele, ele fez com o Jordan Belfort. Imagina. Só que ele pegou o treinamento e já adaptou para cá, para uma questão cultural. Ele está fazendo agora a mesma coisa com o Grant Cardone. Muito legal. O cara é fera. Conhece, cara. Vale muito a pena. Depois vai lá no link. E quando você estiver assistindo a gente aqui, você vai lá e bate um papo com ele. Você vai gostar demais, cara. É um puta cara legal, inclusive. De bem, assim, sabe? Cara, eu quero muito saber o que é o método sequoia. Vamos lá, órgão, já começar no papo quente. Vamos lá. O método sequoia, para quem não conhece, a sequoia é uma das maiores árvores do mundo. E ela precisa ter raízes muito grandes para ser a maior árvore do mundo. Então, é um método que eu criei para ajudar pequenos empresários, microempreendedores, pessoas que estão começando agora, profissionais liberais, esse dentista, esse médico, que, às vezes, aprende só a medicina e não sabe como dar o primeiro passo para abrir a sua clínica, para abrir o seu negócio, eu ensino ele esse pequeno passo, esse passo a passo de como ele começar. É um método sequoia, tem um nome gigantesco, um nome diferente, porque eu acredito... Imponente. É imponente, porque eu acredito que se a gente fizer uma comparação de uma árvore com a nossa vida, mas principalmente no mundo empresarial, as árvores, é muito interessante. Você tem o fruto do que você está colhendo. Eu falo muito da lei da semeadura, tudo que você planta, você colhe. Eu falo da troca de folhas, de acordo com as estações. Eu acho tão interessante isso, porque existem ciclos da nossa vida que a gente acaba perdendo, ganhando, ou ciclos que a gente acaba não tendo o resultado que a gente queria, frustrações, traumas, e a gente acaba achando que aquilo ali não faz parte da nossa vida. Faz parte sim, tudo acontece, nada é por acaso, e esses ciclos são importantes para que você cresça mais ainda e consiga fazer com que suas raízes sejam mais fortes ainda. Hoje, inclusive, eu postei lá e falei, o cara que tem raiz forte, ele cresce mais. Não tem jeito, cara. O cara que tiver raiz forte, e por isso a gente não pode esquecer das nossas raízes, da nossa infância, do que a gente aprendeu, quando a gente começou, isso é muito importante hoje. O método Sequoia eu trago para esse pequeno empresário, ou o cara que é empreendedor, e depois eu vou falar da diferença do empreendedor para o empresário, que quer começar, que tem um espírito empreendedor, ele consegue ter uma dinâmica do empreendedorismo na cabeça dele, mas ele não sabe colocar em prática. Ele não sabe como fazer isso. Então, eu ensino ele passo a passo. E sempre fiz isso. Desde quando eu comecei a advocacia, eu fazia isso com os advogados que trabalhavam com a gente. Eu fazia isso para eles, eu ensinava eles, muitos deles, inclusive, abriram próprios escritórios. E eu sou muito adepto a isso. O cara que está com a gente, ele tem que crescer, ele tem que expandir, ou cresce com a gente, ou cresce junto com a gente, ou do lado da gente, não tem problema. Então, o método Sequoia é assim. A nossa turma inicial vai ser dia 28 do 6, agora, de 2023, junto com a inauguração do nosso instituto, que nós vamos falar. E depois a gente fala isso com mais calma. Você falou de raízes, né? Eu não sei se está comparando. Eu falo muito que eu fui praticamente a vida inteira eu fui empreendedor. Praticamente a vida inteira. Eu, desde muito moleque, inclusive. Eu tenho, acho que, dois registros na carteira, assim. Trabalhei muito pouco como funcionário. Não acho ruim, inclusive. Só que eu sempre tenho aquela necessidade de ver acontecer, de construir. Eu já tive alguns negócios, alguns quebraram, alguns deram muito certo. Eu já passei por tudo, tá? E quando você falou de raízes, hoje eu falo que empreender, você tem aqueles empresários instantâneos, aquela empresa que você vê que não tem, eu chamo de alicerce, que nem construiu um prédio. Você faz sem alicerce, aí, sem um pilar forte, você estarta a empresa, ela vende, vende, cresce, aí você infla um negócio, mas depois você quebra porque você não tem base, você não está preparado, nem preparado para o crescimento da empresa. E uma coisa que, assim, ó galera, isso é real. Isso é real. Eu não sou, desculpa o termo, eu não sou cargador de regra. Não sou guru de nada. Mas isso é real. A galera na internet dá uma sensação que é fácil de empreender, que em cinco minutos você está rico e milionário. Ou com a internet, com qualquer negócio. Cara, não é. Você vai fazer isso aqui, ó. Pum! E vai cair. Vai cair certeza, porque eu já caí fazendo isso. Criando empresas instantâneas, sem nenhuma base, sem nenhum planejamento e sei lá. Não vai rolar por muito tempo. Se você não tiver a cabeça no lugar. Então hoje eu penso em uma empresa que é mais demorada. Eu não sei se essa é a raiz que quer dizer, mas com os pilares bem firmes, que aguenta o vendaval, que aguenta as baixas de mercado. Exatamente isso. Veja, quando você fala de raiz, eu falo de Alicerce sim. Uma das minhas empresas é uma construtora. E eu faço muita analogia com a construção civil, porque é muito real isso. A gente não começa com o telhado. Você tem que começar lá com Alicerce. Se você fizer a fundação errada, esquece. Destrói o teu empreendimento com a fundação errada. Quando eu comecei a advocacia, eu tinha muito medo. Quando você faz a faculdade de direito, tudo é muito bonito, sabe? Todo mundo ideal. Tudo susto. Cara, é tudo carente demais, sabe? E você sai e você percebe que a vida na prática é muito diferente, cara. O cara vem na tua frente e começa a contar coisas tão íntimas dele, que você fica, meu Deus do céu, e agora? Eu tô aqui pra resolver um problema tão sério do cara, o que eu vou fazer? Você fica desesperado. E eu sempre falo que uma das situações que faz com que o empresário não cresça é o medo. Cara, o cara tem medo. Ele tem um medo imenso de errar, de falar errado, de não se expressar direito, de não saber vender, de não resolver o problema dele. Então, eu tinha, no início da minha carreira, um mentor, que foi meu pai. Meu pai, procurador do Estado, há 40 anos, sempre falou de direito, então eu sempre tinha um mundo do direito na minha cabeça. Mas claro que a ideia dele sempre foi muito estatal. E quando eu comecei, pra fechar o meu primeiro contrato, por exemplo, e isso tem muito a ver com raiz, pra fechar o meu primeiro contrato, eu falei, pai, você vai comigo? Ele, vou, vou com você. E a gente foi junto lá. Ele não falou nada. Ele sentou do meu lado e só a presença dele do meu lado fez eu vender, fez eu me sentir seguro, fez eu, né, porque eu sabia o que eu tava fazendo, sabia o que eu tava vendendo ali pra ele. Meu primeiro contrato. Era um contrato grande, assim, por ser o primeiro, que pagou as despesas de vários meses, assim, do escritório, do início da minha carreira. E a presença dele, ele era o meu mentor. Ele, sendo o meu mentor, estando do meu lado, falava muito mais do que mentoria. Falava também de raízes. Ele era o meu mentor jurídico, mas ele era meu pai, que tava ali do lado. Entende que raiz é importante, família é importante, você ter essas raízes. Então, raiz hoje, as pessoas, elas querem acelerar muito com a internet. Hoje as pessoas... Tem um livro, cara. Desculpa se tiver... Esse é o papel do convidado. Fala lá, bicho. Tem um livro, tem um livro que fala A Passagem do Meio, de James Hollis. Mas, cara, esse livro, ele é denso, ele é bem psicológico, ele é muito denso. Mas ele fala justamente da chave que o ser humano, ele tem quando ele completa a meia-idade. Que é aquela chave, tipo, opa, peraí, o que eu tô fazendo da vida? Qual o propósito da minha vida? Será que o que eu tô fazendo tá certo? Será que esse ambiente que eu tô vivendo é legal? Será que isso aqui vai trazer pra mim coisa boa? Não vai... O cara sabe dar o clique da mente dele. Normalmente acontece aos 40, tá? É, tô bem nicho aí. Você tá falando, você tá me descrevendo. É, cara, é incrível, cara. E eu vou... Depois eu vou... Eu tenho ele em PDF pra te mandar. Depois você dá uma... Cara, é denso, tá? É uma leitura muito densa mesmo. Mas, cara, é tão incrível, tão profundo que você se enxerga ali, cara. Você fala, cara, isso tá acontecendo comigo. É o momento dessa transição. É o momento dessa transição do ser humano como ser humano. Fala, cara, eu não sou mais moleque. Eu preciso crescer de forma diferente. Eu preciso... Coisas que antigamente tinham valor pra ele e não tem mais. Os valores se mudam. O cara que já é pai, já quebrou, já cresceu, já deu certo, já deu errado. Foi traído. Relacionamento amoroso deu errado, deu certo. E aí você acaba com essa mudança, essa chave. Você seguir a tua vida, assim, de um jeito diferente. É incrível esse livro. Eu oriento que as pessoas leiam, porque realmente é esse clique que a gente quer... Me manda sim. Vou mandar. É muito legal. É engraçado assim. Tem uma coisa que eu me incomodo um pouco. Eu já passou alguns por aqui. O cara que vem e fala... Não, eu sou... E aí geralmente é os cagadores de regra da internet. Sou empreendedor, sou empreendedor. Mas aí é fácil. Eu acho muito fácil, de verdade. Você ser empreendedor ou com a grana de família ou com, sei lá, com um monte de apoio e tudo mais. Empreendedor tem que ser empreendedor... Eu acho que o cara que tem mais sucesso é o empreendedor... Na verdade nem mais sucesso. O cara... Tudo de dinheiro. Mas eu acho que de realização. É o cara que é o empreendedor raiz. Cara, eu vou te contar, não vou fazer draminha aqui não. Eu cheguei aqui em Curitiba. Cheguei aqui em Curitiba com... Eu não tinha conta no banco. Eu tava tão falido que eu não tinha mais conta no banco. Eu tinha R$1.500 em dinheiro. Eu fui morar no kitnet no Mocó, lá no sítio cercado. Não conhecia ninguém aqui em Curitiba. Será que ninguém? A única pessoa que eu conhecia era a mãe dos meus filhos e dos meus filhos. Só. Aí, cara, sete anos... Tô aqui, tudo certo, maravilhoso. Então assim, eu comecei do zero... Eu não tinha móveis. Eu dormia no colchonete no chão. E eu tinha um laptop. Falei, bicho, tentei arrumar emprego. Não consegui. Aí eu falei, cara, não tenho dinheiro. Não tenho, mas eu tenho história. Vou fazer alguma coisa acontecer. E aí eu desenvolvi lá uma parada. E vendi esse serviço. Rapidinho. Seis meses depois eu montei a produtora. Aqui onde você tá vendo aqui. Não era tão equipada. Tão top assim. Mas eu comecei. Eu comecei um negócio aqui. Então assim, eu saí do zero mesmo, cara. Não ter nada. De comer miojo na cafeteira porque não tinha fogão. Você sabe na prática, Dani, o que é ser empreendedor? Não é o cara que aprendeu na internet. Não é o cara que tá adiantando as coisas. É o cara que aprendeu ali a andar passo a passo mesmo. Tem pessoas que tem alguns problemas psicológicos. Não sei se você sabe disso. Minha esposa é psicóloga, tá? Então ela me ajuda assim pra caramba. Hoje ela é uma mentora minha, sabe? Então ela me ajuda assim umas coisas psicológicas muito legais. A pessoa, ela tem traumas. E aí ela tem intuições baseadas no que as pessoas passaram. O que você passou. Você como empreendedor, você passou num monte de coisa. Aí você vai... Você tem uma intuição. Cara, isso não vai dar certo. Isso aqui não vai dar certo, não vai dar certo. Mas a tua intuição fala, cara, vai dar certo sim. Olha lá. Aí você tem que utilizar a tua intuição não baseado no teu trauma. A interpretação errada da tua intuição. Isso destrói o ser humano. Destrói o empreendedor. E o cara que vê na internet, ele pega tudo. É como você falou, cagador de lições, de ideias. Cagador de regra. De regra. O cara joga todas as regrinhas lá e o cara, não, é isso aqui, isso é a verdade absoluta. Você sabe que a verdade nunca absoluta é relativa. Mas o cara pega aquilo ali, legal. Está ensinando, tem que ensinar mesmo. Acho que o que a gente tem, a gente tem que compartilhar. Motiva, galera. Ok, está tudo certo. Motiva. Não tenho nada contra. Exato. Mas não adianta. Não é uma receita de bolo. Empreender não é uma receita de bolo. Na minha cabeça, empreender e ter um sucesso é comportamento. Não comportamento de, ah, eu sou um cara elegante. Não, não é isso. Comportamento de como você enxerga o negócio, de você tratar bem o negócio. Por exemplo, saber o momento de ter um advogado empresarial para te apoiar. Lógico, no começo você abre um mail lá. Você não vai ter um advogado, escritório de advocacia, que vai te orientar. Mas o momento certo de você ter o valor disso. Saber vender. Você sabe que eu sabia vender. Eu sei vender, bicho. Então, assim, é aquele negócio. Só sair do buraco porque eu sabia vender. Criei uma ideia linda e maravilhosa, mas não conhecia ninguém aqui. Tinha que ir. Você sabe assim, quando você entende isso, você age diferente. Quando você começa a captar essas coisas. Por isso eu falei do livro. Porque essa passagem do meio é o clique da tua vida. Você tem um espírito empreendedor. Você sabe como é ganhar dinheiro. Você sabe como é ser próspero. Você começa a ter a ideia de como ganhar dinheiro. Eu li uma entrevista uma vez. Eu li uma entrevista. Eu vi uma entrevista muito interessante do João Kepler. O cara é vendedor da internet. Muito interessante. Ele é anjo. Ele faz investimentos e tal. Ele fala o seguinte. Existem consciências de empreendedorismo. Consciências de riqueza. O cara, às vezes, ele sabe. Ele pergunta assim. O que você faz com uma vaca para você ganhar dinheiro? Ah, sei lá. Eu mato ela e pego a carne e vendo. Tá, mas isso é nível 1 de consciência financeira. Eu quero mais. Ah, tá. Então eu vou tirar o leite dela. E o cara vai falando. Isso é tudo em consciência 1. Cara, consciência 2, consciência 3. É quando você pega e vende 5 anos futuro do leite dela. Então o cara fica. Não. Ah, então eu vou pegar outra vaca. Vou com dinheiro do leite. Vou comprar outra vaca. Tudo nível 1 de consciência financeira. De empreendedores, de espírito empreendedor. E quando você vira essa chave, você começa a ver coisas muito diferentes, financeiramente falando, mas também emocionalmente. E você percebe que não é sobre grana. Não é sobre grana. É sobre realmente ajudar pessoas, fazer as coisas e a grana vem. Você vai ganhar. É a energia girar. Exato. É a energia girar. E eu falo muito disso. No meu escritório hoje, a gente implantou inclusive um grito de guerra, cara. Pra trazer essa energia lá pra cima. Pro cara já começar o dia, sabe? A gente faz um feedback, fala uma palavra pros caras e a gente dá o grito de guerra. Porque esse grito de guerra, pra mim, você sabe que é uma cultura milenar. É pra tirar o medo do cara. O cara que ia pra uma guerra, ele ia com medo danado. Ele, cara, eu vou morrer. Então, dava aquele grito de guerra, levantava a sintonia do cara e o cara ia pra vencer. A gente faz isso no escritório, a gente levanta a energia do cara pro cara saber. Porque tem gente que não tem isso. Tem gente que não tem esse espírito empreendedor. Tem gente que só é empresário. É o cara que abriu lá o CNPJ dele. Ele tem, ele acha que... Ele está empresário, não é empresa. Ele está empresário. Ele acha que ser empresário é ser empreendedor. Porque ele não tá, não, eu vou abrir, vou sair aqui da CLT, de ser funcionário, e vou ser um empreendedor agora, vou abrir minha empresa. Não, você só tá abrindo sua empresa. Você só tem um CNPJ. É, você abriu um número. Um número. Isso não é ser empreendedor. E essa é a diferença do empresário e do empreendedor. O empresário é dono de uma empresa. Mas o cara não tem o espírito empreendedor que você tem, né? Que você soube na prática como melhorar isso. Você treinou isso com você. Levando porrada na cara. Nossa, eu levei muitas, irmão. Mas muitas, você nem tem noção. Mas eu duvido, cara, que esses tapas na cara que você levou... Não, me educou. Pô, me educou. Não sei o quanto isso é real, mas eu ouvi isso algumas vezes. É, que assim, das porcentadas dos bilionários, milionários mundiais. Mas, assim, não me lembro, assim, X% herdou. É sempre assim, ó. Dos que são ricos, os 100% que são ricos, 50% herdou e 50% construiu sua própria fortuna. Não sei se é essa porcentagem, mas só pra você entender o raciocínio é esse. Desse 50% que construiu o patrimônio, acho que 40% quebraram mais de três vezes. Entendeu? Pra poder aprender a... Acho que é a maior faculdade é quebrar, né? Sim. Aí, uma coisa até assim... Gosto muito do Flávio Augusto, por exemplo. Acho ele foda. Só que ele tem um discurso perigoso. Eu falo isso muito aqui. Ele é um cara que ele... Não quebrou. Na primeira, com 17 anos, pega um empréstimo no banco, uma taxa de juros maluca e faz aquele patrimônio. Mas quando ele fala isso em podcast, em entrevistas por aí, ele tá incentivando um monte de brasileiro com nome limpo aí, com limite de crédito, fazer merda. Porque ver o cara bilionário, ele tem que falar, bicho, o que eu fiz é um em um milhão. Isso não acontece. É que nem o Elon Musk no último foguete. Isso eu ganhei na Mega Sena. Isso é impossível. A grande maioria que escuta ele... Deve ter tido um monte de gente que fez isso. Vai se arrebentar. É, porque o Flávio Augusto, ele tem um espírito empreendedor. Nasceu, né? Nasceu, não. O cara é de uma habilidade absurda. E ele fala que ele fez isso por amor à esposa, né? Queria casar com a esposa. Queria casar com a esposa. Não, você vê que doideira. Mas olha a motivação dele, né? Ele tinha um foco, né? Ele sempre tinha uma meta, né? Ele sempre criou, mesmo pequeno. O cara não era maior de idade. Ele não tinha maioridade civil. E ele já tinha esse espírito empreendedor. Eu vou ganhar grana pra conquistar minha esposa, né? Ou seja, o cara, ele realmente tinha um... É uma ideia diferente. Você entende? O nível de consciência do cara é diferente. O método Secóia, eu faço isso. Eu ensino ele a mudar essa ideia. Você sabe? Uma coisa incrível. Você não vai acreditar. E até me desculpem os médicos que estão nos ouvindo, se tiver. Mas o médico, cara, ele estuda tanto a medicina. Mas tanto a medicina. E quando ele sai da faculdade, cara, ele não sabe nada da vida. Não, mas normal. Eu conheço um monte de médicos. Já veio aqui. Nada. A minha médica, a doutora Camila, ela falou... Samuel, quando eu saí da faculdade, eu não sabia o que era a pessoa jurídica. Eu fui contratada pra um hospital. Ela falou assim, ó, você tem que fazer uma pessoa jurídica. Ela falou, fazer o quê? O cara, imagine, uma pessoa médica que estudou ali, fez aquela pós deles que eles fazem e tal. Fala, cara, ela não sabe o que é a pessoa jurídica. Não sabe nada. E aí, vai saber vender? Não. Não vai saber vender. O cara não vai saber empreender. Porque ele sabe do corpo humano. Ele sabe do ser humano, da saúde. Ele sabe da medicina. E ele esquece da vida. Eles vivem num... É tão imersiva a medicina, eu entendo, tem que ser, que o mundo, eles vivem numa bolha da medicina. E o resto, ele não sabe. Não sabe quem ia usar filme. Ele não vive... Nada. Nada da vida. Nada. Porque a faculdade deles é período integral. De noite, eles ficam estudando. Imagina, é aquela coisa muito maluca, né? De estudar tanto pra uma coisa que você esquece as outras coisas. O método de Sequoia é pra esse cara. É pra falar pra ele, ó, você quer crescer? O que você quer fazer? Você quer trabalhar pro hospital? Você quer fazer plantão pra ganhar grana? Então, continua assim. Não, eu quero abrir meu consultório, eu quero saber como funciona, eu quero abrir minha empresa, eu quero pagar menos imposto, o que exatamente eu devo fazer? Abro um MEI, não abro um MEI, abro um CNPJ, tal coisa, sabe? Então, é isso que eu ensino. O cara dá os primeiros passos dele, o cara aqui não sabe nada. Mas isso você ensina como? Desculpa. Então, hoje eu ensino fazendo mentoria individual. Ah, tá. E dia 28 do 6 vai ser o lançamento deste método. Nós vamos fazer turmas. Ah, entendi. Daí nós vamos fazer turmas com esse povo, que quer realmente aprender. A partir do dia 28 do 6, a gente vai... É ainda um mistério, assim, sabe? Que a gente vai lançar no dia 28 do 6. O Instituto. Junto com o Instituto, eu vou fazer o lançamento do método Sequoia. Entendi. Junto com o Instituto. Com a inauguração do Instituto. Ah, legal. E o Instituto, o que é? É um paralelo disso? Na verdade, é uma sequência disso. O Instituto é a união de dois mundos. É o mundo do direito e o mundo do empreendedorismo. Cara, falar sobre direito é muito chato. Cara, falar juridiquês é muito chato. Pode ver que eu tenho... Eu me policio pra não falar termos jurídicos. Porque é chato mesmo, é cansativo. Ah, sim. Sabe? E eu faço mentoria pra advogados. Eu falo, cara, para de falar juridiquês. Que é chato pra caramba, é cansativo, o povo não entende. E eu tenho outra. Tem gente que estuda na internet, lá no Google, sabe um monte de palavrinha e sabe que você tá enrolando ele. Sabe que você começa a falar data, venda, excelência, pra enganar o teu cliente. Então pare de falar que isso não dá certo. O cara fala, é verdade, é verdade. Mas essa é a reação que eu tenho. Quando o cara começa a falar uma língua muito difícil, eu falo, cara, quer valorizar só o passe, bicho. E tá me irritando. E não é assim, né? E não é assim, cara. Eu acho... E advogado tem uma coisa que eu acho muito ruim, cara. Falo isso pros meus advogados, eles não fazem isso. Contratei os caras que eles não fizeram isso. Que fica querendo botar medo no cliente. No próprio cliente. Ah, cara, aqui vai ser... Aqui vai ser... Não, então, cara, tem que ficar esperto aqui. Cara, advogado bom, parceiro. Eu vou falar pro teu público. O advogado bom que olha isso aqui e fala assim... Isso aqui eu ganho. Fica chegado, cara. Pode dormir em paz. Pra mim, advogado bom que fala isso. O instituto é pra isso. Esse vale mais dinheiro. O cara fica querendo te botar cagaço. Você fala isso, professor? Eu falo isso. E, na verdade, assim, eu mitigo os riscos. Claro, você não vai falar que vai ganhar. Eu mitigo os riscos. Exato. Eu mitigo os riscos. E o empresário, assim... O outro erro do empresário é esse. O cara toma a atitude baseada no advogado. Fala, cara, você nunca vai ouvir de mim o que fazer. Eu vou falar pra você as consequências dos teus atos. E você, como empresário, tem que fazer. Não eu. É você, empresário. É a tua empresa. É a sua advogada. Tô mostrando aqui, tecnicamente, o que pode acontecer. Ó, isso daqui, você pode ter uma ação trabalhista disso, disso e disso. A defesa vai ser essa, essa, essa. E esse vai ser o teu prejuízo. Dá pra correr o risco? Dá pra correr o risco. Então, toca o bal. Faz aí. É isso que eu faço. Entendi? Então, o instituto é pra isso. É pra unir esse mundo do direito, que é chato pra caramba, com o mundo do empreendedor. Com o mundo do empreendedorismo. Trazer esses... Aproximação. Aproximação. Ele tem indiretamente. Não, não, não. Eu digo, mas não tem na cultura. Não tem na cultura. Na cultura. Não tem na cultura. E aí, a gente unindo esses dois mundos, pra acelerar esses caras que já estão melhores, que já passaram pelo Metro Sequoia, que já cresceram, já tem o seu processo validado no mercado, já tem o seu produto validado, já é grande, já tem funcionário, já sabe como funciona o mundo empresarial. E aí, a gente acelera eles. Aí, a gente fez parceria com o Sebrae, parceria com a ESA e a FGV, estamos formalizando outras parcerias de ensino, business, de negócio, pós-graduação, pra qualificar esse cara. Qualificar eles. Isso é gratuito, tá? Não é... Existem produtos pagos que a gente faz pra eles fazerem sim, mas a gente quer qualificar essa galera. Se você educar teu público, ele vai entender o teu valor, é simples. Exato. A matemática aí tá aí. Cara, isso é incrível. As pessoas... O brasileiro, infelizmente, ele tem a cultura de que o advogado empresarial, ele tá ali pra tomar tua grana. E não é... Ele não tá achando do problema... Ah, isso não vai acontecer. A maioria dos clientes que eu tenho empresariais, a maioria... Hoje não. Hoje eu já tenho mais clientes que vêm porque a gente divulga o trabalho. Mas a maioria dos que vieram no passado vêm pra apagar fogo, pra apagar incêndio imediato. Aí, cara, uma ação trabalhista, vem me ajudar. Eu vou, defendo ele, ganho o processo e falo, agora é o seguinte, você precisa de um escritório de advocacia empresarial pra você não ter mais esse tipo de problema dele. Opa, pera, mas vai fazer o quê? Quanto você vai me cobrar? Porra, mas não é tão caro assim? Dá pra pagar? E, cara, continua, continua não, porque eu me lembro de um negócio importante. Não, porque daí o cara, ele pensa assim, porra, é muito caro, eu não vou gastar essa grana. Não, ele não enxerga isso como investimento. Vai ver quanto perdeu. Cara, agora, você não tem noção, o cliente perdeu 700 mil reais porque ele não acreditava no advogado, cara. Ele não acreditava que teria um advogado pra ajudar ele. E ficou protelando uma ação trabalhista. Aí, eu cheguei no final, cara, do processo pra ajudar ele. Cara, sabe, a empresa do cara sendo leiloada, desesperado. Aí, eu entrando com impugnação, ação trabalhista. Numa ação trabalhista, você perdeu 700 mil reais, você quebra uma empresa, cara. Cara, quero. 700 mil reais quebra uma empresa. E o cara poderia ter feito acordo lá no início. O cara poderia ter parcelado. Ah, não fez acordo? Então, vende um imóvel, paga. A dívida era 30 mil reais. Virou 700 mil. Você entende? Isso é real, tá? Não tô criando história, não é aquele storytelling que os caras inventam. Não, é verdade. Empresários que agem errado por falta de conhecimento técnico do advogado. Sim. O advogado empresarial, ele leva isso. Mas eu vou te interromper. Claro, claro. Porque tá muito dentro do teu raciocínio. Eu quero fazer um complemento. Eu, por muito tempo, eu fui empreendedor por muito tempo, pagava advogado... Eu tive uma empresa, por exemplo, que tinha um porte grande, eu pagava advogado por mês. Não era nem advogado empresarial, era advogado. Eu pagava advogado. Porque na minha cabeça, até muito pouco tempo atrás, aprendizados aqui, aprendizagem aqui, aprendizados aqui do podcast, eu achava que advogado empresarial era pra segurar só o rojão. Era só pra eu falar, beleza, tem alguém pra me defender. Depois que eu fui entender que o advogado empresarial vai trabalhando contigo pra você crescer. É diferente a mecânica. Ó, hoje você não sabe, se você tiver uma ação trabalhista contra você, você não sabe se você vai ganhar ou se você vai perder. Mas se você trouxe o advogado pra te orientar antes... Daí você vai saber o risco. Até porque, quando vai pro poder judiciário, você não sabe se o juiz, cara, ele é interpretador de uma letra fria da lei, cara. Ele interpreta, ele é ser humano. Você não sabe se ele é de esquerda, se ele é de direita, você não sabe se ele é pró-empregador, pró-empregado, você não sabe. E tem um monte de juiz. E aí você chega lá, você fica e você pode ter feito tudo certo, tá? Você pode ter pago tudo certinho. Você se borra de medo, cara, de uma ação trabalhista. Eu tenho dúvida, não tenho dúvida disso. Todo empresário, ele tem medo de ação trabalhista. O poder judiciário hoje é moroso, é lento, tem decisões erradas, tem decisões injustas. Mas quando você faz a coisa, você anda mais ou menos na linha do negócio, você nem precisa do poder judiciário. Você resolve tudo hoje, administrativamente, extrajudicial. E é isso que a gente faz como advogado empresarial preventivo. A gente lida com isso. Agora, o que o empresário mais gosta é quando eu trago grana pra ele. Aí ele pensa assim, tá, você vai me trazer quanto de grana? Daí, claro que hoje o meu escritório, ele é grande pra isso. Hoje a gente tem vários setores, hoje a gente tem marketing que a gente oferece. A gente tem trabalho psicológico que a gente oferece pro empresário. Mas o que a gente mais ganha de dinheiro é direito tributário. A gente chama o cara e fala, ó, você tá fazendo errado, muda aqui tua qualificação tributária, venha pra cá, agora é lucro real, é a hora do negócio, vamos fazer tal coisa, vamos fazer assim. E agora, vamos entrar lá administrativamente, vamos trazer dinheiro pra você. Vamos recuperar esse dinheiro que você pagou errado. Aí o cara olha, ah, então eu vou querer você. Agora se eu falar pra ele, cara, vem aqui que você nunca vai ter uma ação trabalhista contra você. Ou se você tiver, eu ganho pra você. O cara, ah, não, tá tudo bem, eu já vi na internet lá, eu sei como fazer, meu contador me ajuda. Não tô falando mal do contador, mas contador é essencial, né? Mas, ah, meu contador me ajuda, tem um primo meu aqui que é advogado, ele dá umas orientações. Então tá bom. E aí quando sofre uma ação trabalhista, ele liga desesperado, pelo amor de Deus, vem me ajudar. Porque é isso, porque o cara, ele só quer ter o advogado empresarial pra resolver o problema ou pra trazer dinheiro pra ele. Ele não vê aquilo como investimento. Não, eu tô investindo no advogado pra evitar esse problema. E evitar o problema, cara, às vezes é muito maior do que uma graninha na mão. Tá, você dentro dessa mecânica do Instituto e do Método Secóia, tem alguma coisa, você tá envolvido com algum, sei lá, grupo de investimento? Sim, hoje nós fomentamos as empresas através da Fomento Paraná, um convênio que nós estamos firmando com eles. E também temos alguns investidores anjos, alguns empresários nossos já. E também agora eu tô falando com um cara que é muito grande, eu não posso divulgar ainda, que é um dos maiores investidores em franquias do Brasil. Esse cara é muito fera, é na casa do bilhão e ele só faz isso. Então a gente tá tentando a parceria com ele ainda, ainda não está, mas eu já tenho alguns investidores. Hoje a gente, na assessoria empresarial, nós fazemos também assessoramento pra franquias. A gente faz toda essa elaboração, faz a COF, faz tudo bem dirigido pro cara crescer. Então essa aceleração que a gente faz no Instituto, a gente ensina o cara como fazer isso, a gente faz assessoria. O meu escritório de advocacia é um membro do Instituto, né? Dentre outras coisas, é um membro do Instituto pra gente fazer isso. Dia 28 do 6, a inauguração, nós vamos dar um convite pros empresários pra participar do primeiro evento do Instituto, que é exatamente isso. Que vai ser um jantar com pitch de vendas pra o cara expor o seu negócio pra esses investidores que nós vamos levar no dia. E aí esse cara vem e fala, gostei da sua ideia. Só que o cara não acha, tipo, ah, eu tenho aqui meu restaurante, eu quero fazer uma franquia. Tá, mas me fala uma coisa, o que você tem do seu restaurante? Você tem tudo catalogado? Não, não tenho catalogado. Como é que você quer abrir uma franquia? Porque o outro cara que vai abrir uma franquia tua, você tem que ter, o cara tem que produzir ou reproduzir exatamente como você faz. Então você precisa estar catalogado, cada produto, cada café, cada pão que você vende, cada prato que você faz, cada prestação de serviço, o cara tem que fazer igual. Então você tem que estar catalogado, você tem que ter o papelzinho ali mesmo, um por um, tudo na sua empresa. O processo da sua empresa, a entrada de dinheiro, você precisa estar tudo muito organizado pra daí você vender isso. O cara não entende isso. Um dos maiores erros do empresário nesse sentido é quando a empresa é familiar. Cara, empresa familiar, eu sempre falo pra eles assim, ó, Pessoas e processos, você tem que ter processo muito organizado na sua empresa. Agora pessoas tem que estar bem qualificadas. Ah, não vou colocar meu filho aqui como diretor, porque, cara, estraga. Vou dar um exemplo bem legal, não sei se você conhece aquela empresa lá, Violeteira. É uma empresa enorme de azeite de oliva e tal, é conhecida mundialmente inclusive. Dois irmãos começaram a brigar entre eles, cara, de solução societária. Não quero mais, eu quero sair da sociedade, pago o que é meu, não, você tá pedindo muito, não, não tá pedindo muito. Entraram com uma ação que se chama ação de dissolução societária. Pra separar a empresa. Cara, os dois eram administradores. Nessa ação eles nomearam um gestor administrativo, um administrador judicial. Cara, a empresa explodiu, cara. A empresa começou a crescer, cara. Por quê? Porque eles viram, cara, a gente não é bom administrador. E a empresa, cara, explodiu com o administrador judicial. Você vê que um, né, ah, eu quero separar, eu quero separar e no fim das contas eu não quero mais, eu quero continuar nessa empresa. Porque o administrador, e é caro, não é uma ação barata, é caro mesmo, tem que pagar por mês 50 pau de salário pro cara. Tipo, é alto, assim. Não é qualquer coisa, o cara tem que ter bala na agulha pra fazer. Cara, a empresa cresceu tanto que a empresa hoje é multimilionária, é incrível. Então, é isso que eu falo, as pessoas, elas precisam ter pessoas dentro da empresa que estejam bem qualificadas, mas que estejam no lugar certo. Tem que estar motivada, tem que ter motivação não só financeiramente, mas psicologicamente também. O cara tem que estar ali valorizado, sentir-se valorizado, mas ele tem que estar no lugar certo. Às vezes o cara, ah, você que é meu filho, põe aqui e tal. Cara, não dá certo. É, é, é certo que vai, vai dar. Eu tenho essa regra, cara, a família não trabalha comigo. Não importa, pode estar precisando, pode ser meu filho. Meu filho ainda fez alguns trabalhos pra mim aqui na produtora, algumas vezes, mas frila, assim. Frila, faz frila. Até pode, tá, Dani? Mas dite o que tem a qualificação certa. Sim, ele tinha, ele sabia editar, ele sabe editar, ele sabia fazer o trabalho muito bem. Sentava aqui, não tinha vantagem nenhuma, te cumpria a demanda, paga, receber pela demanda. E meu filho tinha uma disciplina muito boa. Só que, assim, eu quis deixar, é o mais velho, né? Eu quis deixar, mais ou menos, ele entender, viver isso aqui no dia a dia, um tempo que eu falei, vai que eu falte. Ele tem, sei lá, isso aqui é um ganha-pão, né? Ele herdaria, teria que tocar, entendeu? Então, hoje eu tenho o Duda pra ser meu sócio. Vai roubar tudo de mim, né, Duda? Deixa meus filhos bem, hein? Tá certo. E o que mais você tem de empresa? Eu tenho a construtora. A construtora, na verdade, eu já tive cafeteria, já tive indústria química. São, foram experiências, assim, da vida, mas eu aprendi uma coisa, cara. Quando você desfoca, assim, com muitas coisas, você acaba não focando em nada, assim, sabe? Então, eu vendi a minha parte societária pra eles e hoje eu tenho só a construtora, porque pra mim a construtora é um investimento. Então, eu trato essa empresa hoje como... Então, eu ganho a grana na advocacia e invisto na construtora. Porque construção civil hoje tem maior rentabilidade do que deixar em banco, deixar nas coisas. Eu invisto em outras empresas, faço investimentos também, mas a construtora pra mim hoje é meu fundo de reserva. Tá, mas você tá mais como investidor, você não tá operacional. Você tem sócios e tudo. É, na verdade, eu e meu irmão somos sócios da construtora. Da construtora, mas ele é advogado e é meu sócio do escritório também. Então, a gente é sócio lá. E aí eu tenho meu empreiteiro, tenho engenheiro, tenho a equipe da construtora pra organizar a construtora. É uma construtora pequena ainda, não é uma construtora grande, mas que eu boto muito fé nela. Esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Conhece a construtora aqui, ó. Meu cliente. Conheço, sim. Conhece? Começou assim. Então, tá mal que ele tá construindo aí de prédio pra tudo quanto é lado. Eu conheço vários e eu faço assessoria pra várias construtoras. Tem muitos construtores que eram servente, pedreiro mesmo, sem qualificação técnica, adiar de administração nenhuma. Mas tinha um espírito tão empreendedor como você tem, que o cara, ele entendeu o game do negócio. E aí ele fala, ó, eu não sou engenheiro, mas vou contratar um. E aí começou com duas casinhas, vendeu uma, foi reinvestindo. Ah, agora vou fazer um prédiozinho de 15 andares, agora vou fazer sobradinho, blá blá blá. E foi crescendo, de repente, o cara... Por isso que eu falo que é comportamento. É verdade. Por isso que eu falo, o que que acontece? Eu já tive aqui, é... Eu já conheci empresário, já aqui em Curitiba, inclusive. Que eu dei uma... Eu ajudei ali, isso depois eu te conto. E aí eu ajudei o cara ali com algumas coisas de imagens, vídeos, tipo o quê. O cara tá fudido. Aí o cara ganha a primeira grana. O que que ele faz? Isso que eu chamo de comportamento. O que ele faz, ele é... Ah, vou mudar de carro. Vou mudar meu padrão de vida. Vou mudar de casa. Vou comprar roupa mais legal. Vou não sei o quê. Aí você fala pro cara, bicho, e a tua empresa? Não, não, vou fazer minha empresa. Aí o cara não recebe nenhum cliente na empresa. Não recebe, não é que é a minha. Não recebe nenhum. Certo? Vai lá e faz uma fachada de ACM que custa 30 pau. Pra quê? Pro ego dele. É só pra ele tirar foto e mandar papai e pra mãe. É verdade. Você entendeu? Isso é comportamento. Isso é o comportamento do cara que vai quebrar. Dito e feito. Quebrou. Você entendeu? Tive uma que eu ajudei também que tinha uma... Começou com uma perfumaria. Comprou uma perfumaria já rodando, né? Comprou a perfumaria. O negócio não dava, não dava. Não, não. Sabia vender. Ajudei a ensinar e dei uns truques pra ela vender. Começou a melhorar. O que que ela fez? O marido investiu. Meio que deu pra ela. Ela ganhou uma grana. Mudou a cabeça. Largou o marido. Achou que tava rica. Trocou de carro e ia pra balada todo dia. Pronto. Quebrou. Comportamento. Comportamento. Mas você sabe que o comportamento, ele tá muito ligado com o ambiente que você vive, né? Cara, ambiente, ele destrói uma pessoa, cara. De verdade. Cara, o ambiente que você tá hoje, ele vai dizer quem você é. Né? Então, sei lá, um exemplo de um, sei lá, um viciado em drogas. Cara, se teus amigos são todos viciados em drogas, você nunca vai deixar de ser. É. Né? Ah, eu sou, eu tenho tendência a ser alcoólatra. Cara, se você anda com pessoas que bebem, você nunca vai deixar de beber. Exatamente. Então, pô, eu quero crescer a minha empresa. Cara, se você andar com os caras que ficam lá, que não gostam de trabalho, você não vai conseguir, cara. Você tem que andar com pessoas. O ambiente é muito importante. O entorno familiar hoje é importante pra criança que tá crescendo, pra você que quer crescer como empresário, como pessoa. Pô, você quer ser o quê? Qual que eu tô? Ah, eu quero ter isso. Eu quero ser isso. Cara, você tem que andar com pessoas que também querem ser isso. Que vão te ajudar, que vão estar junto. Procure estar com pessoas que estejam acima de você. Você vai atrás dessa galera e esse ambiente que eles andam vai te levar pra esse nível. Exatamente. Vai te puxar pra cá. Eu falo muito que eu gosto de ser o cara mais idiota da mesa. Porque se eu for o mais esperto, eu não tô ganhando nada, meu amigo. Eu só tô ensinando. É verdade. É bom ensinar? É bom ensinar. Mas eu gosto mais é de aprender, né? É cara de evoluir. Não tenho dúvida disso, cara. Isso pra mim é a base do empreendedorismo. Isso aí pra mim é a base de você estar bem. Cara, se você não tem a consciência de que o ambiente vai falar quem você é, lá na frente, cara, você nunca vai... Tem gente que precisa mudar de casa. Tem gente que precisa mudar de ambiente físico mesmo. Sair, cara. Eu tenho que sair daqui. Isso aqui não é mais pra mim. É. Não é mais pra mim. Exatamente. Ó, a gente... Quando eu abri o escritório de advocacia, abri num bairro simples de Curitiba. Bem simples mesmo. Cara, mas eu cresci lá. Eu cresci. Todo mundo me conhece lá. E hoje eu tô mudando meu escritório pra um bairro nobre de Curitiba porque eu entendi que agora eu preciso dar um passo diferente. Um passo maior pra atender esse público maior. Porque esse cara que tá crescendo lá, ele não vai lá longe no bairro simples. Ele vai tá ali perto. Exatamente. Entende? Então, o ambiente você precisa mudar também. O teu escritório... Tô mudando fisicamente o meu escritório. Tô mudando. Então, você sabe... Ah, vou me mudar daqui pra ir pra lá porque lá eu vou crescer mais. Ah, lá ainda sou pequeno. Aqui eu já sou grande. Tá, mas lá não tem problema. Cresce também lá. Você cresceu aqui, você cresce aqui. Você falou um negócio que me lembrou na hora, cara. Sabe o que eu fiz? Eu te falei. Fui lá morar no kitnet escondidíssimo lá no círculo cercado. Era o que eu podia pagar, lógico. É a única coisa que tinha vantagem. Não tinha nada, mas era o aluguel incluir a internet. E aí, cara... O que que aconteceu? Eu fiquei dois meses só nesse lugar. Eu... É, dois meses. E aí, o que acontece? Pô, não conhecia ninguém sozinho. Eu tava numa fase horrível. Depressivo. Aí, do lado, tinha um botequim. Um botequim meio mercearia, que eu comprava as coisinhas pra comer. Daqui a pouco, você vai lá, tá tomando uma cerveja com os caras, fazendo amizade com os vizinhos. Aí, você vê que os caras tão ali todo dia, não sei o quê. Daqui a pouco, você fala. Cara, eu tô todo dia bebendo com essa galera aqui. Eu vou morrer nessa porra. Nem a pau. Não vou. Isso vai dar bosta. Na hora, eu parei. Falei, ó, bicho, valeu, valeu. Não quero, obrigado, tchau. E falei, meu irmão, eu tenho que cair daqui, ó. Muito rápido. Porque senão, daqui a pouco, eu tô isso aí, cara. Bebendo no boteco. Mas, Dani, você viu... Primeira ganha que eu ganhei, eu me mudei. Voltando a falar do comportamento. Comportamento. Comportamento, cara. Você começa... O teu comportamento, ele começa a ser igual das pessoas que você vive, cara. Exatamente, eu tava, eu tava, eu tava indo pra esse rolê, cara. Imagina você lá. Eu ia ser o cara do churrasquinho no fim de semana, sambão e nada contra. Você entendeu? Mas eu não queria aquilo. Falei, não, eu vou meter o pé, cara. Vou meter o pé, não vou. E eu já, a primeira grana que eu ganhei, eu fui morar num lugar um pouquinho melhor. Eu fui evoluindo, fui evoluindo. E hoje eu moro num lugar legal. Moro, pô, sozinho, numa casa, três dormitórios, num condomínio fechado, maravilhoso. Só que, pra mim, eu falei, pô, já deu aqui também. Eu preciso dar o próximo salto, entendeu? E você entende que não é sobre grana? Não é sobre grana. Não é sobre grana. E eu nem ligo, cara. Eu sou o cara menos materialista que você pode imaginar. Eu sou do carro bosta. Olha o meu celular, é Xiaomi, ó. Mais barato que tem. Eu sou o cara, não tenho tesão com nada material, cara. Porque que eu já tive, já tive grana. E aí eu falei, bicho, não me fez feliz. Você compra o carrão, você compra o tesão no carrão uma semana. Depois você cagou pro carro. Agora me fala uma coisa. Vamos supor que você não tenha a possibilidade de conhecer a qualificação técnica de um advogado, tá? E aí aparecem dois advogados. Um cara com o terninho surrado, com o carrinho popular. E o outro cara com o terno de lã fria, camisa que mandada fazer, relógio caro. E para na tua frente com um Porsche. De meio milhão. Não precisa nem ser dos melhores. De meio milhão. Quem você contrata? Óbvio que o do Porsche. Você entendeu? Então, assim... Não, mas aí só faz parte do teu trabalho. Exato. É isso que eu ia falar. No meu não faz. Exato. No meu pouco importa o carro que eu ando. Porque ele... Se eu fosse vendedor de rua, por exemplo, eu ia andar de Porsche. Com certeza, absoluta. Eu paro na porta de quem eu ia vender de Porsche. Porque o cara acha que isso é... Manda ou fala ou rotula o cara como bem sucedido. Mas isso tá certo. Isso é estratégico. Isso é inteligente. Natural, cara. Natural. Mas eu, no meu estilo de vida, não preciso. Você sabe que agora eu tô sentindo um pouco de falta? Eu tenho um outro sócio, um outro negócio. Ele fala assim... Que ele é esse cara. Ele gosta dos negócios caras. Eu sempre falava... Que, bicho? Eu tinha um carro aqui, um tempo atrás. Há anos atrás. Que... Era um carro que todos os meus clientes pichavam. Daniel, você tem dinheiro pra eu comprar um carro decente? Pelo amor de Deus. Os clientes falavam pra mim. Mas tá andando, tem ar condicionado. Eu tinha uma perua Escort véia, 98. Caindo aos cacos. Só que era tão engraçado que a galera fazia tanta zoeira... Que eu não queria vender o carro, só por isso. Pela zoeira. Pela zoeira, tá ligado? Pela zoeira eu achava barato. Deixa ele. Deixa ele ali. Aí ele começou a fundir o motor e eu tive que me livrar. Não, isso aqui vai ficar caro. Melhor não sair fora dessa porra. Então assim, eu nunca me apeguei, sabe? Eu acho... Eu passei por um movimento da minha vida. Claro que eu gostei disso, um movimento da minha vida. Tive. Não mudou... O que eu acho tesão, cara? É assim... Mudou muita coisa na minha vida quando eu tive um sucesso grande financeiro. Mas o que mais eu achava legal, cara... Isso é um tesão. Pra mim isso é o que mais é valioso do dinheiro. Você chegar num lugar que você quer... Eu quero comer aqui, ó. Meu cardápio... A parte do preço nem olha. Eu quero isso, isso, isso. Isso é maravilhoso. Viajar é maravilhoso. Agora material mesmo... Continuo não sendo muito preocupado. Porém eu percebo... Que determinado... Por exemplo, eu tô ficando um pouco conhecido aqui por causa do podcast. Você entendeu? Já não dá pra eu ficar largado de roupa, sabe? Não dá. Tava falando hoje, eu entrevistei a Michele. Michele. A Miss Chile. E aí eu tava falando disso, né? Como é que... Depois... Eu... Eu era tranquilo. Cara, eu sou um... Largado. Eu tenho uma padaria do lado. A minha aqui é do lado. Acordo, cara. Com a roupa... Às vezes que eu acordo. Eu só boto o tênis e uma jaqueta que eu tenho a marrom toda rasgada. E vou na padaria, sabe? Até eu comecei a me reconhecer na rua. Eu já fiquei neurótico. Eu já... Pô, já não dá. Sim. Tem o cara que tira a foto, eu tô com a barba torta. Com aquela cara de acordar, bem de ressaca. Mas isso é técnica de venda. É. Você precisa vender a tua imagem. Exatamente. Você não precisa estar super vestido. Tem o patrocinador, o cara tirou a boca... Você não precisa estar de gravata borboleta até smoke. Não. Mas você tem que estar vestido adequadamente pra cada situação. Você tem que estar assim com o carro bom. Isso é técnica de venda. Você tá vendendo a tua imagem. Vendendo a minha imagem. Que esse cara? Que advogado é esse? De camiseta é esse? Ele não vai... Cara, eu odeio usar gravata, eterno gravata. Odeio. Quem que gosta, cara? Ninguém gosta. Fica lá, tudo apertado. Cara, não é legal mesmo. Mas, cara, se não for assim, o meu cliente vai falar... Pô, doutor... Que não tem condição. É, que não tem condição. Não, fica estranho o rolê. Pô, turista e carro. Não, não. Você já fica... Pô, tá ruim aí. Você tá perdendo bastante as ações. Você não tá ganhando. Cara, encerrando, se você quiser deixar um recado aí do teu evento, por favor. Sim, vou falar aqui pro pessoal. Você... Na verdade, esse evento é um evento fechado. A gente vai fazer a transmissão ao vivo no YouTube e no Instagram. Já tem uma produtora pra fazer isso? Olha, a gente tá organizando aí com o pessoal que a gente tá conhecendo agora. Tô me vendendo, né? Já falou que tinha indústria química. Dinheiro que... O cara... Sentei. Sentei. Tudo a mim, cara. Eu mandei pro Jericó hoje lá. Saldo na conta. 1,25. Digo dele falando. Ah, tá bom. Ele falando, tá bom. A gente faz. A gente faz. A gente tem também o espírito empreendedor igual você. A gente tem isso, claro. É um evento fechado para os nossos clientes. Algumas celebridades estarão junto conosco. Vereador. O Jericó vai estar presente. Vai fazer a apresentação do pessoal. Mas é um evento fechado porque o espaço também não é tão grande e tal. Cabe lá 150 pessoas. Então não dá para a gente fazer uma coisa muito grande. Mas passaremos isso ao vivo no Instagram e também no YouTube. Instagram é arroba samuelmiranda.adv. E no YouTube é Samuel Miranda Advogados Associados. Tá. E tudo na descrição. Só conferir, clicar. Tem algum lugar que a pessoa, uma página que ela vai lá, se inscreve para ver alguma coisa? Tem, exatamente. No link da Bill, ali do Instagram, tem já o link das mentorias, do método Secoia, da inscrição para esse lançamento, para quem tem interesse para esse lançamento que nós vamos fazer dia 28 do 6. Guarda isso daí, hein? Sim. Eu não sei que dia esse episódio você está vendo isso. Olha. Eu ainda não sei, mas não é longe. Não é longe. Tomara que seja antes. Não, é antes. É antes. Fique tranquilo. Tem por antes que está valendo. E espero, você é meu convidado, de honra. Espero muito que você esteja presente. Tá ouvindo, Duda? Tá ouvindo? Você e sua equipe... Não vai estar de fone, ele não me escuta. Você e sua equipe, então, pronto. Você e seu sonho. Não. Não. É eu. É eu. Privilégio meu. Ele que se lasca. Vai ser um momento bem legal, descontraído, mas de profundidade. A gente vai fazer só a apresentação mesmo, não vai ser nada amassante. A apresentação do Instituto mesmo, para as pessoas entenderem que agora, Rangel de Mirandas e Advogados Associados, ou Advocacia Empresarial, está iniciando um trabalho de aceleração empresarial, para que... Rangel e Miranda. Rangel e Miranda, Advogacia Empresarial. Não é mais Samuel Miranda e Advogados Associados. Agora é Rangel de Miranda, Advogacia Empresarial. Por isso que ele me trouxe o bloquinho, não vai usar mais mesmo? Eu vou sair distribuindo. É porque a gente ainda não mudou a louca, a gente está na evolução, na transição. Mas eu vou trazer um bloquinho. Você está fecado, tem que me trazer um bloquinho. E se me prometer coisa, eu cobro, hein? Teve um monte de convidado que veio aqui e falou, vou te dar isso, vou fazer aqui. E cobrei aqui, cobrei a galera. Quem não me deu, cobrei. Mas eu cumpro, a gente cumpre. A gente criou agora no escritório esse mecanismo de método de excelência. A gente procura realmente chegar lá em cima, na prestação de serviço empresarial, para que esse povo hoje tenha... Não ache que o empresário, que o advogado é só gasto e sim também é investimento. Eu sei disso aí. Então fechou, gente. Brigadão. Não se esquece, já conhece o YouTube. É só curtir, compartilhar, ativar as notificações que você viu aqui através da audiência dele. Se inscreve mesmo, porque tem bastante conteúdo legal aqui. Diversos. Tem o Jericó, que ele falou aqui, que é o comediante. O episódio está no ar. Agora eu não sei quando é que você está vendo isso, mas já está no ar há um tempo. Então curte lá, curte esse episódio e curte ele nas redes sociais. Você está vindo aqui pela minha audiência. Brigadão, brigadão, cara. Imagina, eu que agradeço. Foi um prazer, papo descontraído, muito legal mesmo. Beleza, que agora eu vou te vender à produtora. Fui, até o próximo. Valeu.